Mas tudo começa com um porquê, né? E a gente quer saber o porquê você escolheu a Fonoaudiologia pra exercer. A Fonoaudiologia, ela entrou na minha vida pelo meu pai. Eu sempre falei que eu ia ser delegada, ia ser juíza e que eu ia mexer com, né, bandido, aquela coisa toda. Mas eu fui crescendo. É tanto que um vizinho meu de frente falou assim, Priscila, pra quem ia ser delegada, juíza, você se deu bem em Fonoaudiologia, né? E é tão engraçado que quando eu fiz a Fonoaudiologia, eu pensei em fazer alguma coisa de forense mesmo, vinculada à questão de avaliação vocal mesmo, né? Entrar nessa parte jurídica e tudo. Mas os planos de Deus são totalmente diferentes dos nossos, né? Então, eu, na véspera de entrar no pré-vestibular, meu pai sentou comigo e falou, Priscila, por que você não faz Fonoaudiologia? Eu não conhecia Fonoaudiologia ainda e eu sempre fui aquela pessoa que sempre ouviu muito meus pais. Então, quando ele falou, eu falei assim, nossa, até a profissão meu pai vai escolher? Peraí, tá errado esse negócio. Eu falei, não, pai, não, Fonoaudiologia, eu não quero nem saber o que é. Não quero não, muito obrigada, mas Priscila, é saúde com voz, imagina você trabalhando os dois juntos. Eu falei assim, que negócio. Eu entrei pro quarto, peguei um livro de profissões e fui estudar pra entender o que que é aquilo. Quando eu vi, eu falei assim, gente, é isso que eu quero pra mim. Mas eu não tinha noção do que que era a profissão ainda. Que legal. Porque a Fonoaudiologia, ela é muito ampla. Eu tava conversando com uma amiga minha ontem sobre isso. A maioria das pessoas não sabem. Muitas funções que a Fonoaudiologia exerce aí, a maioria das pessoas não sabe. Como o trabalho multidisciplinar vinculado à articulação temporomandibular, a questões comunicativas. Então, tem várias áreas aí que a gente vai atuar e que muita gente nem sabe. Então, foi bem legal eu conhecer as áreas da Fonoaudiologia. Me apaixonei por ela de uma forma global. Tanto que eu fiquei anos trabalhando em todas as áreas da Fonoaudiologia, menos em voz. Olha só. Voz eu só estudava. Eu fui estudando, estudando, fazendo especialização. Estudava, estudava e nunca achava que eu tava preparada praquilo. Você acha que seu pai, ele identificou isso porque você, quando era criança, cantava? Você tinha alguma habilidade, né, sobre a voz ou não? É porque eu sempre amei voz. Eu canto desde os dois anos de idade. Então, como eu cantava, ele falou assim, Priscila, são... E eu não sei nem como que ele conheceu a Fonoaudiologia. Eu acho que ele conheceu porque o meu irmão precisou. Mas, mesmo assim, ele precisou na área de fala, né? Então, eu realmente tenho que sentar com ele e perguntar. Ele, pai, mas como que foi isso, né? Porque, realmente, eu não sei. Ele sentou e falou. Faça Fonoaudiologia. Se não fosse por ele, eu talvez nem ia conhecer a Fonoaudiologia. Porque não era algo divulgado. Fonoaudiologia não era conhecida. Assim, dez anos atrás, a gente ainda tava no caminho ainda de ser conhecido, de mostrar nosso trabalho, né? E tem poucos anos de profissão que a Fonoaudiologia tá aí. Então, eu fiquei muito feliz de saber que, de alguma forma, ele foi o que me levou a ser quem eu sou hoje. Ele faz parte de tudo isso. Ah, que legal. De alguma forma, ele influenciou a sua escolha. Ele influenciou. Diretamente. Porque eu não conhecia a Fonoaudiologia. Ah, que legal. Eu não conhecia. Aí, quando eu passei no vestibular pra fazer, ele falou assim, Filha, esse valor não, desiste. Vou fazer não. Vamos fazer não porque a gente não tem... Não, não faz não. Porque as pessoas, na maioria das vezes, elas olham os resultados, né? Elas nunca olham o processo que a gente passa pra chegar lá. Então, assim, hoje eu olho assim e falo assim, Deus, como que o Senhor é bondoso, é maravilhoso. Eu nunca pensei em ter carro. Olha pra você ver. Coisa que hoje todo mundo tem, né? Então, eu nunca pensei em ter um consultório. E a gente vai olhando as coisas como que Deus vai trazendo pra gente tudo aquilo, né? Então, fiz FIES, paguei anos. Até chegar a conquistar as minhas coisas, né? Na época, quando eu fui fazer a mesma faculdade, eu trabalhava na Ortobom. Olha só. Eu vendia colchões. Que legal. Da venda de colchões pra fonoaudiologia, né? Sim, eu vendia colchões. E na época, o franqueado, que era dono de lá, ele falou comigo assim, Vai, estuda mesmo. Você tem que estudar. E aí, eu vou te ajudar. Você pode trabalhar na parte da tarde ou da noite. Estuda de manhã, que é melhor pra você estudar e tal. Aí, na hora que eu passei na faculdade, tudo se inverteu. Sei o que aconteceu lá que inverteu. Então, assim, eu tinha que chegar lá no lugar, porque eu trabalhava em shopping. Então, eu saía do shopping 11 horas da noite, não tinha carro, era ônibus. Chegava em casa quase meia-noite pra poder, no outro dia, sair 4 horas, 5 horas da manhã de novo. Então, assim, teve uma época que foi tão pesada, assim, que eu perdi metade do meu cabelo. Fiquei careca. Nossa, que isso. Fiquei carequinha mesmo. Só de estresse, assim? De estresse. De cansaço. De estresse, cansaço. Porque, às vezes, na maioria das vezes, eu passava a noite em claro, né? Porque eu tinha que estudar, então não tinha como, se eu não estudasse, eu não passava, eu FIES, se você não tem nota boa, você não fica. Então, eu comecei, realmente, a ter alguns problemas de estresse. Foi aí que minha mãe e meu pai entraram e falaram assim, não, Priscila, não dá mais, né? E aí, eu entrei no FIES, foi bem na época que eu entrei no FIES, que eu consegui a bolsa do FIES. E aí, Deus é tão maravilhoso, que tinha uma menina que chamava Priscila Moreira, o mesmo nome que meu. Caralho, nome e sobrenome. E eu falo dela e vou falar assim, pra sempre, porque eu acho que gratidão, ela abre portas. Sim, que legal. E ela, ela fez uma matéria com a gente, e aí eu tava orando a Deus, falando, Deus, tente misericórdia, eu tenho que conseguir um estágio e tudo. E na época, os estágios eram pagos. Pra você fazer um estágio no hospital, você pagava, e eu não tinha condição de pagar, né? Eu já tava pagando faculdade, ônibus, e não tinha condição. E aí, ela virou pra mim, a gente tava no Xerox, ela virou, me cutucou e falou assim, ah, você que é a Priscila Moreira? Eu falei assim, você que é a Priscila Moreira? Aí ela falou assim, deixa eu te falar, tem um estágio lá onde que eu tô trabalhando. Você não quer ir pra lá, não? Eu falei assim, meu Deus do céu. E eu fui. Feliz e sorridente. E na época, estágio pago era impossível. Era estágio pago, pagava pelo menos o meu transporte da época pra ir pra faculdade depois. E eu trabalhei com adultos com alteração intelectual. Então, na época, autismo não era uma coisa tão falada. Lá nós tínhamos pós-doc, então assim, tudo que o povo fala hoje sobre autismo, protocolos, essas coisas eu já tinha visto há 10 anos atrás com esse pessoal que, assim, dia a dia é um lugar que se aprende, assim, só profissionais muito bem, qualificados e tudo. Então, Deus me levou pra lá. Deus me presenteou através do nome. Ela lembrou de mim e me levou pra lá. Que legal. Aos propósitos de Deus. É verdade.